A galera se divide muito, e eu confesso que eu fico chateado com essa divisão. Tem muito vascaíno que odeia o Romário, odeia mesmo, e eu não consigo entender um negócio desse. Eu queria te ouvir, você disse que seu grande ídolo é o Romário, como foi pra você vê-lo depois de uma Copa vir pro Flamengo? Queria te ouvir a respeito disso. E você... Como é que você vê o teu grande ídolo sendo xingado por muitos vascaíno ao ponto de não dizer que ele nem é ídolo do Vasco? É, mas é porque assim, o Romário, ele sempre teve uma postura profissional, que ele jogou no Flamengo e ele mandava a torcida do Vasco calar a boca. Ele fazia gol e fez e mandou a torcida do Vasco calar a boca. Mas pra mim isso nunca apagou aquele Romário lá de trás, que cansou de ganhar no Flamengo, cansou de meter gol no Flamengo, que tinha uma habilidade, uma mobilidade, um faro, uma presença na área impressionante, o maior talento que eu já vi dentro da área. Ele nunca perdeu essa idolatria pra mim. E eu acho que na verdade é preciso separar as coisas, né? Porque, por exemplo, o Bebeto, que na época também virou um grande ídolo do Vasco... Foi o contrário. Foi o contrário, ele era do Flamengo, né? O próprio Edmundo. E veio direto. Exatamente, o próprio Edmundo. Eu acho que o Romário, ele nunca encarnou, de fato, o espírito da torcida vascaína, né? Como o Edmundo fez, por exemplo, né? O Edmundo já mostrou... As balas da agamparia. Então, assim, eu acho que o Romário, ele sempre teve uma postura um pouco mais, digamos assim, afastada da torcida. Enquanto o Edmundo sempre teve uma postura mais conectada à torcida, né? E ele foi um tremendo jogador de futebol. Ganhou grandes títulos pelo Vasco. Os dois ganharam, né? Mas eu acho que o Romário, ele é... Ele foi o melhor jogador que o Edmundo. Mas eu acho que a torcida do Vasco se divide entre esses dois, muito por eles também. Porque eles brigaram, tinha lá aquela rivalidade, né? O Vasco, pô, o Vasco perdeu. Boa. Era quase o Cristiano Ronaldo e Messi, mas dentro do Vasco. Cara, não era pior. Um xingou o outro. Um entrou com processo contra o outro. Tinha um grupo de um, grupo do outro. Se bem que a torcida do Vasco não se divide entre os dois. A maioria guarda é de muitos. Dizem que uma das brigas que aconteceram e que acabou levando ao colapso da arquibancada contra o São Caetano no ano 2000, foi porque um tava xingando o Romário, o outro foi defender o Romário, porque era... E aí acabou uma briga que desenrolou e o estádio caiu. Então assim, é o que falam. É, o Calheiro já contou outra versão disso aqui. Mandou um beijão pro Calheiro e ele fala que o Romário teve uma contusão, né? Naquele jogo. Alguma coisinha no atendimento. Sim, mas isso foi depois. Não, no jogo primeiro, do Alambrado. E a galera foi... A Calu contou uma história. A galera tava se inclinando pra ver o Romário. Então a gente foi feito dominó. Não, começa lá em cima. Nem começa lá em cima o negócio. Dizem que teve uma briga. E aí, enfim, acabaram caindo lá, né? Mas houve sempre essa rivalidade, né? E eu acho que isso foi ruim até pro Vasco, né? Porque o Vasco teve grandes ídolos, cara. O Vasco é tão impressionante que o Vasco teve o Roberto Dinamite, Romário e Edmuno. A sequência dos três maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro por muitos e muitos anos foi isso. Foi assim. E eu acho que isso inclusive era até pouco aproveitado pelo marketing do Vasco, né? Mas essa rivalidade que foi ali meio que alimentada entre os dois foi ruim. Pros dois, eu acho. Eu acho. Eu acho que o Edmundo, por exemplo, é o maior ídolo do Vasco hoje pra essa molecada. E o Romário, ele é pouco lembrado. Porque o Romário, apesar de ter feito mil gols pelo Vasco, ter sido campeão brasileiro... E ganhou mais título com o Vasco do que o Edmundo. Muito mais. Muito mais. O Edmundo ganhou, assim, de fato, um grande título com o Vasco foi o Campeonato Brasileiro. Entendeu? O Edmundo tem a questão da representatividade. Pois é. Ele encarna mais esse personagem, né? E eu acho que, em termos de idolatria, eu sou mais Romário do que o Edmundo. O primeiro Vasco é ele que eu ouvi falar isso. Eu sou mais Romário do que o Edmundo. Eu acho que o Romário, ele é mais ídolo pro Vasco do que o Edmundo. Mas eu entendo quem goste mais do Edmundo. Eu entendo, totalmente. Mas eu acho que o Romário, ele foi mais jogador, ele ganhou mais títulos pelo Vasco, ele foi mais protagonista pelo Vasco do que o Edmundo. É, eu confesso que me chateia ver. O Edmundo já esteve aqui, mandou um beijão pro Ed. Não, assim, o Edmundo, tremendíssimo de um jogador, um ídolo imenso da torcida do Vasco. Estamos comparando dois monstruosos jogadores. Isso aí, pô, eu sou muito amigo do PVC, né? E uma vez a gente tava tomando um chope aqui, o Edmundo tava lá, pô, vambora, 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 vambora. Sentei do lado dele, bati papo, contei milhões de histórias. Cara, brasileiro de 97, eu fui em todos os jogos. Absolutamente todos os jogos. E assim, contei e falei naquele momento pra ele o quanto ele era ídolo, o quanto ele era amado pela torcida do Vasco. E ele também era, ele também amava e ele ama o Vasco mais do que o Romário. Então eu acho que essa conexão acaba sendo mais simbiótica, entendeu? Acaba rolando um match maior do Edmundo com a torcida do Vasco, muito por isso.